Quem Eres Tu Que Sobe Pelos Montes Vindo A Me Encontrar Teu Perfume De Longe Eu Senti Na Leve Brisa Soprar Quem Eres Tu Amada Da Minha Alma Fornosa Meu Olhar Aos Teus Braços Correrei E Ali Então Vou Repousar E A Força Desse Amor Será Como Um Mar Bravilho Que Sobe Pelos Montes Cobre Vales E Enche Os Rios E As Águas Mais Profundas Não Podem Apagar Tão Poucos Lios Apogar O Nosso Amor Quem Eres Tu Tão Bela E Graciosa Preciosa Preciosa Este Olhar Teu Perfume De Longe Eu Senti Na Leve Brisa Soprar Quem Eres Tu Guardiã Do Meu Amor Meu Coração Chama Por Ti Para Os Teus Braços Para Os Teus Braços Correrei E Ali Então Vou Repousar E A Força Desse Amor E A Força Desse Amor Será Como Um Mar Bravilho Que Sobe Pelos Montes Cobre Vales E Enche Os Rios E As Águas Mais Profundas Não Podem Apagar Tão Poucos Lios Apogar E A Força Desse Amor E A Força Desse Amor É A Força Desse Amor Que Sobe Pelos Montes Cobre Vales E Enche Os Rios E As Águas Mais Profundas Não Podem Apagar Tão Poucos Lios Apagar Tão Poucos Lios Apagar Tão Poucos Roda o nosso amor Roda o nosso amor